Seu fã. Agora a gente vai ver um trechinho do show do Branco Melo que aconteceu hoje na Tenda Brasil. A música é Telefone. Vamos lá? O soltete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite quando deito é boa noite, querida. Ô, crida. Fala pra mãe que eu nunca li no livro que um espirro fosse um vírus sem cura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô, crida. Fala pra mãe. A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Que tudo que a Tenda captar, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô, crida. Fala pra mãe. A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Ô, crida. Fala pra mãe. Que tudo que a Tenda captar, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô, crida. Fala pra mãe. Vocês. Deu pra atacar aí o sósia do Branco Melo na plateia. É igualzinho. Até a tatuagem era igual.